Teste comparativo Go Pro Hero 7 Black, um Galaxy Note, os dois estão na gravação na configuração de 2.7K, 24FPS, vamos ver a estabilidade dela aqui, vamos ver como vai ter a estabilidade, contra o sol e a favor do sol. Bora fazer para mim aqui, alinhando aqui. Ok. 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 Ok.